A Andressa Suíta fez uma tatuagem pra homenagear o marido Gustavo Lima. Sim, a descer! A descer que o embaixador gostou dessa homenagem. Vocês lembram daquela polêmica que surgiu depois que o Gustavo Lima tatuou aquela cruz gigante nas costas? A gente falou bastante aqui, né? Vejam a tatuagem que a Andressa fez. Olha lá! Tá lá, é uma cruz. Não dá pra ver por causa da posição. Ela fez uma cruz do mesmo estilo do Gustavo Lima, porém em proporção menor. Sim, eu gostei. Eu gostei, achei bem moderna, gente. Na verdade, tem um significado a isso aí. Qual é o significado? A cruz que eu carrego. A cruz do Gustavo é maior que a dela. Mas aí, foi homenagem pro Gustavo ou não foi? Claro que foi, né? Foi, né, gente? Lógico, no mesmo lugar. Agora eu notei uma coisa, olhando as redes sociais, até falei com a Cecília. Antigamente o Gustavo postava mais fotos dela, hoje ele só posta mais dos meninos. Ela já não. Ela coloca fotos bastante dele. É, mas estão numa boa. Porque, inclusive, ela tá postando bastante foto de beijo deles. Eu acho que logo, logo tem separação aí. Ele não tá postando. Não, Judite, para! Eu tô te falando. Vira essa boca pra lá. Eu tô te falando. Quando a Judite fala... Ah, para, Judite. Ué, eu não posso fazer nada. Eu só tô falando aí. O que você acha que vai acontecer? Você analisa as fotos, os aspectos das pessoas. Ela tá mais radical ultimamente. Então, peraí, o que você acha que vai acontecer, Judite? Eu acho que vai ter mais um bebe que bebe aí. Pois é, você acha que eles vão separar? Pois eu acho que ela vai engravidar dele. Os dois extremos temos nessa bancada, né? Eu acho que ela engravida do Gustavo Lima e a Judite acha que ela separa do Gustavo Lima. É! E o Cole acha que não vai acontecer nada. Eu, na verdade, eu tenho um pouco de medo, de receio. A Dalma, fala que ela vai ficar na loteria. Eu tenho um pouco de receio desses seus achismos aí. Porque, geralmente, se a cobra fala, se ela desconfia... Eu falei aqui de Simone de Mário, ninguém deu bola e aconteceu. Pois é, vamos ficar atentos. Eu, por hora, tá, Cecília? Não acho nada. Prefiro não opinar. Eu falei... Ai, meu Deus, não, Fim!